Bom dia meu povo! Bom dia! Vou mostrar pra vocês aqui ó, mostrar aqui como estou tratando os meus povos aqui agora ó. Aquilera de milho, pãozinho aqui nesse fogãozinho além aqui ó. Será que eles comem? Vamos ver ali. Só pra mostrar pra vocês gente ó. Aqui ó, eu guardo essa caixinha aqui, aquilera do milho ó. Aí aqui tem, eu tenho essa vasilha aqui ó. Tem uma vasilha aqui, a de sorvete, de meio quilo. Eu coloco uma vasilha dessa daqui, cheia de clera. Tá? Bem cheinha. Coloco em um tachinho desse aqui ó. Pra cozinhar. Aí o que que eu faço? Eu tenho um soro aqui, que eu faço ó. Tá acabando também, tá lá no fundo. Aí eu... Vou mexido aqui. Pra no balde aqui ó. Umas três dessas aqui. Umas três dessas. Tá meio difícil aqui gente. Eu tô aqui, sozinho aqui. Aqui eu vou despejar. Calma é essa. Eu vou despejar essa filera aqui dentro. Vamos engrossar ela. Ela vai ficar bem grossa. Vamos ver. Pera aí gente. Calma aí. Vamos ver se eu consigo. Eu já misturei. Não ficou muito. Mas ficou bem... Fica bem forte. Ficou uma quilerona bem forte. Uma papona forte. Eu tinha colocado sal já na quilera pra cozinhar. E o soro ali também tem sal. Então eu já não coloquei mais sal não. Mas vou levar ali. Vou dar pra eles ali. Pra ver se... Vê se eles vão comer. Vamos beber esse caldão. Vou levar pro porcão ali. Ele tá urrando aqui. também não adianta colocar muito se não acaba sobrando nos coxos eu coloco um pouco agora cedo daqui a pouco eu não tenho hora certa de tratar meus corpos não toda hora que eu passo aqui perto eu estou tratando eles joga uma rama de mandioca corta uma cana joga um milho de casco uns quilos de milho ali eu jogo aqui com sabugo tudo para eles e foi uma maneira muito boa eu achei que estava tratando eles de uma maneira bem econômica fica barato uma vasilha dessa aqui vai custar o que? acompanhar o preço que está o milho vai dar um real de quilera aí eu tenho milho eu trituro o milho no triturador ali faço a quilera eu faço um sorinho aqui que coloco 3 litros de leite faço leite um bolo daquilo ali de soro essa noite choveu bastante acho que tem caído um pouco d'água dentro do coxo ali aí misturei o soro com a quilera ali com a água ali aí eles estão comendo aí ó eles comem bem e fica barato o prato deles aqui para ficar muito são 5 reais por dia não fica mais do que 5 reais por dia o porcão aqui ó e aqui são 4 4 cabeças de porco tem 5 grandes mas eu levei a outra do meu amigo lá no vizinho vou apanhar com o porco dele então a outra está para lá mas eu vou buscar ela são 5 grandes mas hoje eu estou com 4 e esse aqui a gente está engordando ele ó olha o jeito que ele come ela não fica caro para criar os porcos fica barato não fica tão caro não eu tenho uma vaca ali que eu estou criando na corda ali que eu não estou cuidando dela na corda vocês já viram aí ela dá mais trabalho que esses porco tudo aqui ó e como por esses porco tudo aqui ou mais tá bom gente está começando a chover aqui mas quero pedir para vocês aí deixar seu like aí se inscrever no canal você que não é inscrito ainda dá uma força aí para nós aí gente outra hora vou fazer outro vídeo melhor aí vou apanhar um tripé aqui pedestral aqui para filmar melhor aí para vocês tá bom para todo mundo aí com Deus tchau tchau e aí e aí e aí e aí